Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos começar a nossa aula, mas quem está com a gente hoje é Tamara. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula 117, dia 7 de julho, uma terça-feira, área de linguagem. E o termo é texto publicitário, verbais e não verbais. Anota aí no seu calendário a data de hoje, dia 7, e vamos lá. As linguagens nos textos publicitários, linguagem verbal, não verbal e mista. E essa linguagem você já conhece. Nós temos visto essa linguagem desde o início dos nossos percursos. Em várias aulas, nós podemos trabalhar com os textos verbais, os não verbais e a linguagem mista. Agora nós vamos observá-los dentro dos textos publicitários. A linguagem verbal, você já sabe, ela é oral ou escrita. São aqueles comerciais da TV, do rádio, os jingle, como aqueles do carro das verduras, do carro dos ovos. A linguagem não verbal, toda informação, ela é passada para o leitor através das imagens, das fotografias e dos desenhos. Ela não precisa ter palavras, porque a imagem já diz tudo. Na linguagem mista, ela vai utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal para transmitir a informação. Nós vemos esse tipo de linguagem em muitos anúncios, propagandas, os panfletos, os banners, os cartazes, na porta dos mercados, farmácias, postos de gasolina, nos alt-door, enfim. Em vários lugares, nós temos acesso aos textos publicitários que utilizam esses três tipos de linguagem. Agora nós vamos para os exemplos e nós vamos estudar cada um deles, tá bom? A linguagem verbal, oral ou escrita. Aqui nós temos um panfleto, um cartaz, uma publicidade. Uma cidade tão linda de se ver do alto, não pode decepcionar logo depois do pouso. Vem aí, Rio Galeão. Aqui está falando sobre viagens aéreas. A aeroporto, que a cidade vista de cima, ela é muito bonita. Só que ela é tão bonita lá de cima, quando a pessoa aterrissar, não vai se decepcionar. Esta publicidade quer convencer as pessoas de que a cidade é tão bonita quanto é vista do avião. Essa aqui. O cartaz é vermelho. Tem o desenho que simboliza ali o vírus, que nós estamos vivenciando com eles, né? O coronavírus. E tem a frase. Evite sair de casa. Não faça o vírus circular. Proteja quem você ama. Vamos parar o coronavírus. Aqui nós temos a imagem. Sim, nós temos uma imagem. Mas, quem chama a atenção nesse texto publicitário, não é a imagem. A imagem, ela está ali apenas para enfrentar. No texto publicitário das linguagens verbais, o que chama a atenção e o que passa a informação são as frases ou a fala. Esta publicidade quer convencer as pessoas de que podemos impedir o vírus de circular e proteger quem amamos. Lembrando, na linguagem verbal, pode sim ter um desenho, uma imagem, uma foto, mas ela não vai ter tanto significado quanto as palavras dentro desse texto. Linguagem não verbal, imagens, fotografias, desenhos. Essa imagem você já deve ter visto em vários lugares. Banco, escola, os hospitais, postos de saúde. Essa imagem precisa de alguma palavra, de alguma frase para a gente entender o que ela quer dizer? Não. Essa publicidade mostra que é proibido fumar. Às vezes, em alguns lugares, você pode encontrar essa imagem e várias outras com uma frase escrita. Mas, essa aqui, que é uma linguagem não verbal, nesta publicidade, não é necessário nada escrito, porque a imagem diz tudo. Olha só, essa outra publicidade. Aqui, é um anúncio de um refrigerante. Tem alguma coisa escrita? Não. O que a gente entende com essa imagem? Nessa publicidade, mostra que almoço em família pede uma Coca-Cola. A única coisa que tem escrito aí é o nome do produto, a logomarca, mas não tem nenhum apelo, não tem nenhuma frase dizendo que, nesse almoço, é necessário uma Coca-Cola. A imagem já diz tudo para a gente. Vamos lá. A linguagem mista. Na linguagem mista, vamos usar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Agora, eu trouxe esse anúncio aqui de uma promoção de todinho. Promoção todinho, um sonho de viagem. Você e sua família vivendo uma aventura na dica. Na promoção todinho, um sonho de viagem, o consumidor envia o código promocional da embalagem por SMS, aquela mensagem de texto de celular. Ou pelo site, que concorre a uma viagem em família a Disney. No cartaz, no conflito, nós temos a imagem do produto, nós temos o castelo que simboliza a Disney e nós temos a informação. Se não tivesse a frase, promoção, podinho, um sonho de viagem, eu, você ou qualquer outra pessoa que tivesse acesso a essa publicidade, a gente não iria entender o que o publicitário, o que o empresário queria passar para a gente. Seria a imagem e a gente só poderia associar com a compra ou o consumo do produto, mas não associaria, não faríamos ideia de que haveria uma promoção para ir para a Disney. Aqui é necessário o uso da imagem e o uso dos textos. Todo mundo conhece esse amiguinho nosso, não é verdade? Isso. Aqui é um cartaz do Ministério da Saúde. Esse cartaz informa o que para a gente? Vamos ver? O seu filho quer duas gotinhas da sua pensão. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra paralisia infantil. O objetivo aqui é convencer pais e responsáveis a vacinarem crianças menores de 5 anos contra paralisia infantil. Se não tivesse a data, se não tivesse qual era o tipo de vacina, qual a doença essa vacina combate, as pessoas entenderiam? Não. É necessário que a mensagem transmitida seja completa. Chegue até você, chegue até mim, chegue aos leitores de uma forma que a gente possa entender assim que a gente puder observar. A campanha de vacinação com o Zé Gotinha já realmente é direcionada às crianças. Isso a gente já sabe. Mas existem vacinas que são para uma determinada faixa de idade. No caso da paralisia infantil, são para os menores de 5 anos. Por isso, tem que constar no anúncio, no cartaz, na propaganda, todas as informações para que o leitor não fique perdido. Mas que ele compreenda e possa procurar os postos de saúde dentro daquilo que foi pedido, aquilo que foi solicitado pelo Ministério da Saúde. Quem já viu esse comercial? Isso. Nós já vimos a linguagem. A gente já sabe da linguagem verbal, da linguagem não verbal, da linguagem mista. Para você aqui, qual é o tipo de linguagem? Nós temos o que? Nós temos o personagem que está fazendo o anúncio, o ator. Nós temos o produto. E nós temos a frase. Isso mesmo. Dor de cabeça? Tomou, doriu? A dor? Sumiu. Dor de cabeça? Vamos ver o que é isso? Aqui é o título. Ele serve para chamar a atenção do público. Essa publicidade, ela é de linguagem mista. Por quê? Porque nós vemos todos esses itens. Nós vemos as palavras, nós vemos as imagens. E um combina com o outro. Na propaganda, nós temos o título. Essa aqui é para chamar a atenção. Ela é maior, está bem destacada. Dor de cabeça? Tomou, doriu? A dor sumiu. Esse texto é para convencer o público de que o produto é bom. Essa frase é muito conhecida. Isso se tornou a marca registrada. Todo mundo conhece essa frase. E tomou, doriu? A dor sumiu. É um slogan. A forma de que o empresário e o publicitário encontraram da marca ficar conhecida e famosa. E aqui embaixo, nós temos a imagem que é o produto. Esses três elementos, eles combinam entre si. Um não pode ser contrário ao outro. Eles têm que andar em acordo. O título, o título, chama a atenção. Então, dor de cabeça. A dor de cabeça incomoda. E quem está com dor de cabeça, quer se ver livre dela rapidinho. Aí vem o texto convencendo o público-alvo, que é o consumidor, que é eleitor, de que esse produto é bom. E se você tomar a dor, vai embora. E vem a imagem. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham a informação completa. Ao chegar na farmácia, ela só vai querer adquirir o produto que estava na propaganda. E essa? Bom, aí agora essa propaganda, que também é bem conhecida. Se você nunca viu essa publicidade, pelo menos o produto você conhece. E aqui nós temos o título, que chama a atenção do público. Aqui é uma das linhas desse produto. Nós temos o iTunes Projom. Temos aquele 24 horas. Nós temos o produto Sorriso. O Prêmio de Empalco Sorriso. Ele tem várias linhas do produto. De acordo com a sua necessidade. Tem o gel, aquele que é vermelho. Ou que é a tripla ação, que tem todo coloridinho. Cada um alcança um público, um tipo de consumidor. Esse aqui chama a atenção do público geral. É a propaganda de um produto, para que todo mundo conheça ele. Aqui nós temos a frase que vai convencer o público a consumir esse produto. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Isso significa que com o uso deste produto, o sorriso vai ficar branquinho. Aqui convence o leitor, o público-alvo, de que o produto é bom. Aqui nós temos a imagem com a moça com um sorriso bonito, confirmando o que o título e o texto querem passar para a gente. E logo abaixo, nós temos o produto. Já que você viu e leu, entendeu a propaganda, quando a gente vai comprar, a gente não procura um outro produto. Geralmente, nós procuramos o produto que está na publicidade. Porque acreditamos que ele realmente vai fazer aquilo que a propaganda estava mostrando. Esse aqui é um produto da região Nordeste, que se espalhou por todo o Brasil. Você conhece esse produto? Já utilizou? Você vê o anúncio desse produto pelas ruas da cidade, aí no seu bairro, na sua rua, nas lojas, nos comércios que tem aí próximo à sua casa? Agora, isso aqui é uma forma de propagar. A propaganda serve para isso, para propagar o produto, divulgar o produto. Aqui nós temos, prove dessa fruta. O título, como você já sabe, é para chamar a atenção. O suquinho em pó, ele é a fruta? Não é a fruta. Qual foi o objetivo? Por que colocaram esse título? Chama a atenção do público? Por quê? Porque, segundo a publicidade, neste produto, o sabor da fruta está dentro do saquinho. Aqui, teve uma alteração da ordem. Isso não importa. O que importa é a mensagem, como ela é transmitida para a gente. O título, a imagem e o texto. O texto nos convence de que o título está correto. Prove dessa fruta. Aí você olha, tem o desenho do saquinho do produto. que embaixo tem o sabor da fruta dentro do saquinho. Isso quer convencer o consumidor de que o pó do suquinho tem realmente o sabor da fruta que vem estampado na embalagem. Bom, aqui é uma outra propaganda de um outro tipo de produto. Um produto que a gente já consumiu. Ninguém compra lixo, tá bom? Então, nós já utilizamos os produtos, produzimos o nosso lixo. E essa propaganda, ela tem um objetivo. Essa campanha publicitária, ela quer alcançar um público excessivo. O lixo é seu. A imagem. E logo abaixo vem o texto. Faça a coleta seletiva. Condição para o mundo melhor. Qual é o objetivo desse texto? É convencer o público sobre a coleta seletiva. O que é que mais chama a atenção nesse texto? Quando você olhou esse cartaz, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção? O título. Aí você olha e fala, o lixo é meu? É. O lixo é seu. O título, ele chamou a atenção. Nós vemos lixo nas ruas, nós produzimos o lixo, colocamos o lixo na rua para a hora do carro do lixo passar e carregar. Mas na publicidade, o título, ele prende a nossa atenção. E quando ele prende a nossa atenção, nós observamos ele por completo. A imagem, o texto. Nós observamos todo aquele cartaz, toda aquela propaganda. Por que a imagem é tão importante nessa publicidade? Porque ela reforça a ideia do texto. Quem produz o lixo? Eu, você. Todo consumidor produz o lixo. Então, a responsabilidade do lixo, nesse caso aqui, é nossa. Porque essa propaganda, ela está falando sobre a coleta seletiva. Aquilo que nós já vimos em outras aulas de ciências, de ciências da natureza, de ciências humanas. A seleção do lixo promove tanto o bem-estar nosso, quanto da comunidade. E ajuda bastante. Facilita o trabalho dos coletores. Toda imagem, tudo aquilo que tem graça. As imagens, a fotografia e os desenhos que estão presentes na publicidade. São formas de arte. A arte e a publicidade têm tudo a ver. A arte e a publicidade são coisas bem diferentes se estiverem separadas. Você vê um quadro, uma pintura, aquelas grafites, os grafites nos muros. Aquilo são obras de arte. Uma maquiagem bem feita. Atrás de maquiagens artísticas, de aniversário e de circo. Ali é arte. Quando a arte é utilizada para promover algum produto, ela se transforma. Ela transforma aquele produto. Ela cria dentro de nós uma expectativa sobre aquele produto muito maior. Quando se aprecia uma obra de arte, a pessoa interpreta do seu jeito. Você observa um quadro, você entende um quadro daquela forma. Uma escultura. Entendeu? Mas dentro da publicidade, todas as pessoas entenderão de uma mesma forma. Olha só. A própria océria é dentro. Uma obra de Cândido Fortinari. Aqui é um quadro de um famoso pintor brasileiro. Muitas pessoas nem conhecem o Cândido Fortinari. Mas, com certeza, conhecem a linha de perfume Fortinari do Coticário. Foi a publicidade utilizando a obra do Fortinari. Muitas pessoas que nem tinham conhecimento das obras dele, passaram a consumir um produto na qual a publicidade foi construída em cima de uma obra de arte brasileira. Aqui também, né? Aqui nós temos o autorretrato de Tarsila do Amaral. La Montérruche. Tarsila do Amaral, artista brasileira. É... A imagem de Tarsila no autorretrato é uma obra de arte. Poucas pessoas têm acesso a ela. Na campanha publicitária, nós temos dois benefícios. O primeiro, de levar essa cultura, esse conhecimento a todas as pessoas que tiverem acesso às publicidades. Estampadas nas ruas, nas revistas, nos jornais, na internet, na TV. A publicidade utilizando o autorretrato propagando uma outra linha de perfumes Tarsila Rouge, que foi uma homenagem do Boticário ao Dia Internacional da Mulher. Foi o lançamento de um perfume feminino com uma personalidade feminina brasileira. A arte e a publicidade, quando juntas, elas impactam muito o consumidor. elas fazem com que a gente deseje realmente consumir aquele produto ou participar daquela ação. Quando a gente fala de publicidade e propaganda, a divulgação disso, a comercialização, o consumo, a gente precisa pensar muito em vocês, pequenininhos. criança é um ser maravilhoso e que tem uma imaginação assim, muito atorada. Tudo que você lê, você imagina, a gente, quando é criança, a gente brinca com amigos imaginários, várias coisas. Então, a nossa mente, quando criança, ela está pronta para receber muitas informações. por isso que a gente entra na escola pequenininho, para aproveitar toda a nossa inteligência. E os cuidados que devemos ter com a publicidade infantil é algo muito sério. A própria que você assista a esse vídeo aqui, para você entender. Se o seu responsável estiver aí do lado, chama ele para o lado e vamos assistir esse vídeo. A Voz do Plenarinho Mãe, mãe, você tem que me dar isso. Te dá o quê, Fred? Você não para de pedir coisas. Todo dia você me pede alguma coisa diferente. Mas mãe, esse tênis é muito massa. Correr bonita, a gente pode correr mais rápido que um raio, saltar mais alto do que um homem pulga. Com esse tênis, eu vou virar um herói, mãe. Eu vi na propaganda. Compra para mim o Ribonique. Compra, compra. Fred, você não pode acreditar em tudo que a propaganda diz. Mas seu aniversário está chegando. Você tinha pedido um brinquedo. Quer trocar pelo tênis? Sim, sim, sim. Ah, então tá, Fred. No seu aniversário você ganha o tênis. Uhul! Fred, é o Anderson. Ele quer te dar os parabéns pelo seu aniversário. Anderson, moleque, eu ganhei o tênis Ribonique. Cara, ele é muito fera. Com ele eu vou correr mais e saltar mais alto do que todo mundo. Será? Não tô botando fé nisso não, hein? Hoje eu vou com ele na escola. Daí você vai ver. Até mais tarde. Olha só que legal, Anderson. Esse tênis não é massa? Maneiro mesmo, mas será que ele faz correr mesmo? Claro que sim. Eu vi no... Corre, pega! O nosso mascote fugiu! Isso é o trabalho para o Super Ribonique. Vou correr mais rápido que um raio e pegar o Pingo. Ai, não tô conseguindo pegar ele. Ufa! Vou pular o portão com o super salto. Daí eu pego o danadinho. Um, dois, três e... Já! Fred, Fred! O que aconteceu com você, moleque? Poxa, o meu tênis não me fez correr mais rápido e na hora de saltar o portão eu tropecei porque ele também não me ajudou nada no salto. E ainda rasgou, olha só. Acho que esse tênis não funciona mesmo. É, moleque, eu devia ter acreditado na minha mãe que me disse para não confiar em tudo que eu escutava por aí. A prova vai ele agora para você que está escrito aqui, tá bom? Olha só. Cuidado! Não acredite em tudo que você vê. Essa frase é muito importante. Nem tudo o que criança vê no comercial é as coisas que tem para a criança principalmente com relação aos brinquedos muitas das vezes são apenas para a divulgação do produto e dependendo da idade da criança a criança acredita nisso. Mas o que é publicidade infantil? Observe essas imagens. A publicidade infantil são as publicidades voltadas para vocês, crianças. É todo um esforço de marketing, divulgação voltado para as crianças com o objetivo de vender produtos e serviços. as propagandas infantis querem convencer a criança de insistir com seus pais e responsáveis para consumir, comprar aquele produto. Muitas das vezes a criança insiste tanto que os pais acabam comprando. E nem sempre isso é a melhor forma de conviver da gente lidar com essas coisas na família. Muitas das vezes causa desconforto, transtorno. Às vezes o papai e a mamãe não estão podendo adquirir aquele bem, aquele produto, mas a mídia insiste com a criança porque a criança é o futuro consumidor. E outra coisa, muitas das vezes você nem precisa daquele produto. Ninguém nasce consumista. Consumista é a pessoa que tem desejo por compra e compra demais. Aprendemos a ser consumistas durante a vida. Por esse motivo a publicidade infantil é tão perigosa. Quando nós somos crianças que nós somos levados pela imaginação e desejamos aqueles produtos que estão na propaganda, nós sentimos o desejo de comprar e insistimos que os responsáveis compram. Quando nós crescemos, nós vamos crescer daquela mesma forma. Nós vamos nos tornar adultos consumistas. Numa outra aula nós tivemos sobre consumo, nós aprendemos sobre o consumo consciente. A gente deve consumir apenas aquilo que é necessário. E muitas das vezes as propagandas não mostram para a gente coisas que são necessárias. São coisas divertidas, são coisas legais, são coisas que a gente pode utilizar para brincar, para fazer arte, para vestir, para calçar, mas não são coisas necessárias. E muitas das vezes a ilusão no comercial, na propaganda, faz com que você fique convencido de que aquilo é verdade. Mas tem que prestar bastante atenção no conselho que Fred deu no vídeo. Nem tudo que a gente vê é verdade. para o mercado, a criança é um consumidor em formação de hoje e do amanhã e uma poderosa influência na escolha da família. É como a Pró acabou de falar. A publicidade para vocês convence em vocês para convencer os pais e responsáveis e transforma vocês nos consumidores do amanhã. Vocês desejam contra hoje, mas depende dos responsáveis, do papai e da mamãe. Mas lá na frente quando estiverem crescidos, vocês terão as suas próprias vontades e poderão comprar sozinhos com o próprio dinheiro, já que vocês serão adultos e estarão trabalhando. Isso vai fazer com que vocês cresçam consumindo, permaneçam consumindo e entrem na fase adulta consumistas e não consumidores. O quadrinho de Mafalda. Mafalda é uma personalidade muito famosa que está presente nos jornais, nas revistas, em alguns canais de TV, principalmente os canais educativos, Mafalda está presente. Mafalda é criança como você. Olha só, o que ela está fazendo? Ela está desligando a TV. use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que é que eles pensam que nós somos? E vai e desliga a TV. Depois de ver tantos anúncios e publicidade, ela se chateia, repete os anúncios, incentivam, né, os anúncios que incentivam e desliga a TV. Mafalda faz uma pergunta. Você saberia responder a pergunta de Mafalda? O que eles pensam que nós somos? A PRO acabou de explicar para vocês que a publicidade infantil tenta convencer a criança a convencer os pais a consumir? O que vocês poderiam me responder? Coloca aí no bate-papo. Qual resposta você daria para essa pergunta? Você se deixa levar pelas publicidades e sai querendo comprar tudo que vê? Ou compra apenas aquilo que é indispensável? Você é um consumidor ou você é um consumista? bom, a PRO quer que você se cuide e preste bastante atenção. Segue o conselho dos prédios. Nem tudo que a gente vê na TV é verdade. Então, um beijo e até a próxima aula.